Eu trato com muito carinho minha namorada Evito sempre de brigar com a pessoa amada Pensando o que ela trará em nossa união Muita paz e muito amor pra minha vida e meu coração Não quero lhe perder meu bem, eu amo a ti mais ninguém Eu quero lhe mostrar quem sou e o que você talvez nunca imaginou Eu trato com muito carinho minha namorada Evito sempre de brigar com a pessoa amada Pensando o que ela trará em nossa união Muita paz e muito amor pra minha vida e meu coração Quando sentir meus beijos eu sei que vai notar em mim Um mundo de sinceridade e que meu amor por você não tem fim E a gente não tem fim de me ver Eu também não tem fim de me ver E a gente não tem fim de me ver Eu também não tenho fim de me ver